Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. No início da tarde da segunda-feira, 27 de novembro, um homem de 39 anos foi preso após tentar violentar uma criança de 4 anos no loteamento Vila Wolf, em Tapes. Conforme informações de populares, o suspeito, que não teve o nome divulgado, entrou em uma residência onde a criança estava tomando banho e tentou molestar a menina que gritou à mãe pedindo socorro. Vizinhos ouviram os gritos da menina e detiveram o acusado e o agrediram. A brigada militar foi acionada e ao chegar no local, encontrou o homem bastante ferido. Após ter detido, o homem foi encaminhado ao hospital Nossa Senhora do Carmo, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido ao hospital de Camacuã. A polícia civil de Tapes investigará o caso e só divulgará o nome do acusado após ouvir todas as testemunhas do ocorrido.